e fala rapaziada fala rapaziada sobre ele mariano e essa que a alívia da alívia gente seguinte hoje a gente tá com ideia muito boa para trolar a dinda ó é o seguinte para quem não sabe a natalha já fez muita trolagem comigo né liga e agora a gente tá querendo fazer a gente fazer outro lado com ela fala alto que a galera não tá escutando não é porque a gente tem uma ideia ela não sabe a ideia gente eu vou te contar liga é a seguinte a ideia que eu quero fazer você já sabe a ideia basicamente é comprar uma aranha ou algum inseto algum bicho desses que pique tudo mais para fingir que a alívia foi picada tá ligado só que para isso a gente tem que achar que é uma aranha falsa que pareça de verdade ou uma cobra ou outro bicho tá ligado muito igual porque a adignação é vermelha exatamente tem que ser uma muito igual então a gente tá com a ideia de uma loja que ela vende coisas de festa tá ligado ela vende coisas de festa coisas de decoração e tudo mais então sabe quando você vai decorar uma casa de halloween e aí você coloca aquelas aranhazinhas que parecem real tô pensando na gente lá e comprar essas coisas que você acha legal vai dar para a gente ver só andar no dia de halloween mas já passou é já passou o dia de halloween mas vai ter decoração lá vai ser legal gente porque lá também tem muita coisa divertida então a gente vai acabar se divertindo né liga vamos lá então eu vou até chamar a natália para ir junto com a gente a gente se diverte lá eu finjo para natália que eu tô querendo sei lá comprar alguma outra coisa para decorar para alguma festa que eu quero fazer e aí a gente vai e quando eu tiver mais longe da a natália assim eu compro aranha para gente trolar ela fechou lívia toca aqui então vamos chamar agora de ó você vai chamar a dinda chega lá e fala assim dinda calma aí calma aí calma aí vem cá eu te contei ainda fala assim dinda vamos numa loja de festas agora para a gente comprar algumas coisas o dito tá querendo vai lá vai lá vai lá vai é a lívia tá querendo uma loja de festa vão dá uma passadinha lá comprar algumas coisas eu tô precisando comprar um negócio que eu tô querendo fazer às vezes quando tiver por exemplo natal aqui em casa ver se tem umas decorações lá de natal legais tudo mais entendeu vamos lá você não quer vamos lá rapidinho só a gente vai mas é rapidinho vai de carro vai ser rápido vai prometo vamos lá tô até gravando um vídeo tá bom rapaziada chegamos aqui na loja e olha o tanto de coisa que tem coisas de natal ai que delícia hein olívia vamos ver quem veste primeiro de a árvore de natal valente a lívia ganhou não a lívia ganhou eu ganhei é você ficou igual uma arvorezinha de natal mas acho que a lívia ganhou ela não consegue tirar amor não não valeu esse essa brincadeira foi foi injusta olha isso amor tem uma árvore aqui mas eu não gostei muito dessa árvore também não eu gostei de uma que tá lá na frente achei ela bem bonita essa aqui também é bonita essa que coisa linda dá pra enfeitar dá pra enfeitar com várias árvores de natal e vai papai noel aqui ó mas desses eles são bonitos mesmo hein olha essa aqui que grandona nossa nossa você não assustou com bichinho eu cheguei aqui no lugar olha só a natalha e a lívia tão olhando aquele corredor meu tá vendo olhando balão e aqui ó olha aqui que eu encontrei aranha normal tá vendo essas aranhinhas mano elas são simples mas elas são muito boas porque quando elas estão em cima de alguma coisa parece muito que é uma aranha de verdade eu vou levar uma dessas já para garantir tá ligado colocar aqui dentro do carrinho na verdade eu vou colocar assim ó que a natalha não vai saber o que é tá ligado eu vou ver se eu cubro com alguma outra coisa também porque senão a natalha vai ver que eu tô levando uma aranha né mano cheguei aqui vou olhar um balão também amor aqui é um balão azul pronto peguei um balão azul amor peguei um balão azul tá aqui ó já tá aqui o balão azul aí tem mais balão azul esse balão é de emojis é de emojis é que legal vão levar vão então põe aí vamos levar e esse balão pode levar também pode ser esse aqui tá mais branco gente a lívia tá felizana porque a gente vai levar essa árvore gigante aí ó nossa ela vai gostar muito ela tem dois metros de altura a árvore né e ela nunca teve árvore de natal tipo eu já tive mas muito pequenininha eu sempre quis ter uma árvore grande é verdade eu sempre quis ter uma árvore de natal então nós vamos comprar essa gigantesca e vamos enfeitar ela tudo bem mas você vai ajudar a gente a enfeitar ela sim então fechou vamos levar amor vamos rapaziada chegamos em casa já e mano a gente comprou muita coisa eu acho que a gente extrapolou tá ligado olha o tanto de coisa que a gente comprou muita decoração inclusive chocolate também porque a gente merece né Lívia vamos comer um chocolatinho compramos aqui ó estrela compramos flor muita coisa para o natal e o mais importante né que eu mostrei para vocês compramos também essa árvore gigante mano ela não é desse tamanho tá ela é muito maior é porque aqui ela tá partida na metade se eu não me engano então ela dobra de tamanho ela é muito alta ó amor eu tive uma ideia eu e a Lívia a gente vai montar a árvore aqui na sala tá no chão enquanto isso você pode pegar as decorações e desengrulhando todas elas lá no estúdio beleza eu vou fazer no laço que que você acha ah boa você comprou uma fita para fazer laço não comprou é onde será que tá aqui ó leva pra lá leva tudo pra lá você vai abrindo tudo procura e faz o laço pode ser pode então fechou vai lá Lívia agora é eu e você bora montar essa árvore bora lá então agora chegou o momento da gente trola a Dita tá preparada enquanto ela tá lá arrumando as coisas eu vou abrir essa caixa e aí a gente vai fingir que simplesmente tinha uma aranha dentro da caixa que que você acha a gente vai fingir que a aranha te picou vou abrir essa caixa e aí a gente trola a Dita pera aí rapaziada olha só peguei aqui as aranhas olha só Lívia deixa eu te mostrar como é que ela é de verdade ó olha isso olha como que ela parece ser de verdade é a gente pode jogar não não sei se todas mas a gente pode tipo assim ó quer ver duas ou mais ou três exatamente ó peguei mais uma então vou colocar essa aqui ó colocar aqui não essa aqui vamos colocar tipo espalhada tipo como se elas tivessem andando sabe andando não se elas tipo tivessem feito uma casinha dentro da árvore na caixa e aí a gente não viu quando foi comprar e aí do nada você foi abrir a caixa e foi picada é fingindo né tudo uma trollagem e eu vou fazendo uma coisa assim ó vou colocar essa caixa desse jeito e aí eu vou pôr uma aqui em cima da caixa olha isso como que parece de verdade essa aqui vai te picar então agora vamos lá ó eu vou contar até três e aí a gente começa eu vou começar a chamadinha tá e você fica com carinha de triste e segurando o bracinho segura o bracinho assim ó fica o bracinho assim e a outra mão segura nele aqui ó agora vamos lá ó três dois um amor amor corre aqui amor corre a livre foi picada por uma aranha foi picada por uma aranha ela foi picada por uma aranha olha aqui olha aqui ela entrou tá vendo você bateu ela entrou correndo olha aqui o tempo tem outra aqui gente tem outra calma 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 amor porque a gente não viu como é mato aí tipo assim meio que elas devem ter entrado feito um ninho aqui dentro e aí agora ficou assim velho tá bem tá bem meu Deus picou o braço dela aí ó vem tá cheio gente galera tá cheio de aranha aqui nessa caixa eu tô de cara eu não sabia a gente pegou a caixa lá só que a caixa tava fechada e lacrada agora que a gente abriu a gente viu que as aranhas aproveitaram que era mato verde e fizeram um ninho aqui dentro amor a gente tem que levar ela pro médico velho mas por que médico que médico aranha tá que ficar banho com ela velho tá mas aqui às vezes essa aranha não tem problema nenhum às vezes é uma aranha porque foi só uma picadinha de aranha amor é igual pernilongo foi no braço foi no braço foi no braço amor relaxa ó tá vendo que a aranha eu vou pegar a aranha peraí eu vou só pegar a aranha para ver pera aí só para ver como é que ela é mas ela tá parada vamos eu vou só encostar eu vou só encostar peraí ó eu gostei eu acho que ela caiu livre vamos lá um dois três e é trolagem aranha de brinquedo a ideia também foi da liga tá não foi eu tô acreditando a ideia também foi da liga não foi liga é é tá vendo lá dentro você tava lá dentro olhando para fazer o lastro para a gente pôr na nossa árvore você não me trolou diversas vezes uma vez você fingiu que ela tinha sido pegada por uma cobra não foi não era mentira não era de brincadeira eu não sei nem se eu cair porque eu já fiz várias trollagens exatamente tá vendo como que o feitiço vira contra o feiticeiro é assim que funciona é assim que funciona ai rapaziada é muito bom mano consegui trolar a natalha da mesma forma que ela me trolou várias vezes tá ligado inclusive agora vamos fazer o seguinte tô morrendo de calor vamos abrir essas janelas vamos começar a montar essa árvore e essa montagem vai ser lá no canal da natalha tá então quem quiser ver a gente montando essa árvore aqui agora entra no canal da natalha tá aí na descrição e bora acompanhar essa montagem da hora mano vamos ter a primeira árvore de natal aqui na nossa casa mano é isso rapaziada eu espero que vocês tenham curtido até o próximo vídeo e tchau